Apenas uma pequena correção que foi falado no vídeo anterior, é que aqui no item B pede a densidade após o misturador em grama por litro. E anteriormente eu mostrei essa densidade em grama por centímetro cúbico. Mas é muito fácil colocar nas unidades desejadas. Então basta vir aqui na corrente e aqui em densidade, clicar aqui uma vez sobre a unidade, em lugar de centímetros cúbicos, colocar então litro no lugar e já temos aqui o valor da densidade em litros. Para mostrar isso aqui na tabela, que é bastante útil para a gente visualizar rapidamente uma propriedade de uma determinada corrente do processo, Então basta vir aqui em phase props, o que é uma propriedade de uma das fases, quer seja líquida ou gasosa. E aqui escolher densidade, veja que existem várias outras propriedades que poderiam ser listadas aqui na tabela, mas o que nos interessa aqui é a densidade. E assim nós já temos então a densidade para todas as correntes, o que foi pedido aqui para a corrente 3, então está aqui. E para finalizar, pede para fazer um estudo paramétrico então de como que a vazão de etanol afeta a energia aqui no trocador de calor. Os estudos paramétricos é uma espécie de otimização no qual nós desejamos verificar a influência de uma determinada variável, que é chamada de input, uma variável de entrada, e a entrada aqui não necessariamente é uma entrada física, mas é uma variável que vai ter o seu valor alterado, e verificar o impacto disso sobre uma outra variável, que é chamada variável de resposta, no caso aqui é a carga térmica do trocador de calor, variável de resposta ou variável de saída ou de output. E novamente, saída aqui não quer dizer saída física do sistema, no caso aqui, carga térmica do trocador de calor não é uma saída física do sistema, mas em termos de estudo paramétrico, a gente diz que é uma variável de saída, então a variável de entrada vai ser a vazão de etanol, e a variável de saída, a carga térmica no trocador de calor. O COCO é bastante simples implementar um estudo paramétrico, a gente poderia variar manualmente aqui a vazão de etanol e anotar a carga térmica aqui no trocador de calor, mas não há necessidade de fazer isso, pois há uma ferramenta aqui, depois que o fluxograma está todo pronto, convergido, etc., como está aqui, a gente vem em Flowsheet e escolhe aqui estudo paramétrico, daí aqui a gente deve escolher então quais são os inputs ou as entradas, ou a variável que vai ser variada, e aqui depois a gente vai escolher os outputs, que é a variável de resposta. Então inicialmente os inputs, vamos adicionar, que o COCO já lista para a gente o que pode ser escolhido como variável de entrada, no nosso caso aqui nós temos interesse na corrente 1, que é a corrente de etanol, e a vazão mástica dessa corrente. Poderíamos variar simultaneamente mais de uma variável, mas no caso aqui está pedindo apenas para a vazão de etanol. O seu valor atual é de 1 kg por minuto, vamos variar de 1 até 10 kg por minuto, e escolher aqui, por exemplo, 20 intervalos. Como variável de resposta, nós vamos então adicionar, é no trocador de calor, então é no H01, e é a carga térmica do trocador de calor, podemos escolher quaisquer uma dessas três aqui. Então o valor atual é esse aqui, e dando OK, então o COCO roda as 20 simulações, variando então a vazão de entrada do etanol de 1 até 10, esses aqui são os valores que ele usou para fazer o cálculo, e está aqui então a carga térmica do trocador de calor. Esses dados podem ser anotados na forma de tabela, ou se você vier aqui em plot, você pode salvar esses resultados, ou já fazer gráfico, um gráfico deles aqui mesmo no COCO. Então, no caso aqui, o X vai ser a vazão máxima de etanol, e o Y vai ser a carga térmica, então, do trocador de calor. E aqui está o gráfico, vamos só ajustar aqui o eixo X, para ele variar de 1 até 10, que é o valor que nós implementamos aqui. Antes eu tinha clicado em cima aqui do eixo, daí ele mostra as opções aqui em termos de intervalo, etc. Para mudar aqui o intervalo X e Y, a gente tem que clicar em cima da legenda aqui. Então, em vez de 0 a 10, vamos colocar de 1 a 10. Então, está aqui o gráfico que mostra para a gente a variação da carga térmica no trocador de calor, em função da vazão de etanol. Esse estudo paramétrico fica salvo aqui no COCO, então, a qualquer momento, eu posso retornar nesse gráfico aqui, ou na tabela. Tudo vai ficando armazenado aqui nesse menu aqui à esquerda. E assim, então, nós finalizamos o que foi pedido aqui, mas nós vamos aproveitar esse estudo de caso para ver mais algumas funcionalidades aqui do COCO. Como, por exemplo, essa funcionalidade aqui, o Calculator F4, que não é uma simples calculadora. Então, nessa função aqui, Calculator, nós podemos calcular, por exemplo, propriedades de equilíbrio, constante de componente, propriedades em geral ou propriedades da reação, no caso, se o processo envolver reação, que não é o caso aqui. Vamos pegar, por exemplo, primeiro aqui, uma propriedade geral do sistema. Em seguida, nós temos que escolher aqui qual que é essa propriedade, veja que tem atividade, densidade, entalpia, fugacidade, etc. Vamos pegar aqui entalpia. E aí nós devemos escolher na sequência se é para fase líquida ou vapor, no caso aqui é fase líquida. E se nós queremos um único ponto ou um intervalo em função da temperatura ou em função da pressão, vamos pegar aqui em função da temperatura. Se é um intervalo, então nós devemos escolher o valor inicial. Vamos colocar, supondo de zero, supondo de zero a 100 graus Celsius. vamos colocar aqui 20 pontos, uma quantia maior. Ele não calculou nada, porque a gente ainda não informou a pressão, a entalpia é uma propriedade de estado, que é função da pressão, composição e da vazão da corrente. Então vamos colocar aqui a 1 atm. Já que a temperatura a gente já informou aqui, lembrar da termodinâmica, que no caso de misturas, e aqui nós temos uma mistura, água e etanol, no caso de misturas, nós devemos especificar três variáveis para fechar o grau de liberdade termodinâmico. Então nós já informamos temperatura, informamos agora a pressão, e ainda precisamos de uma terceira variável, que nesse caso aqui vai ser a fração molar. Podemos pegar aqui qualquer composição, vamos supor 0,6 de etanol, consequentemente 0,4 de água. Aqui veja que a vazão não é necessária, porque aqui está dando a entalpia molar, mas se quisermos colocar aqui uma vazão, podemos informar. E aqui nós temos então, o resultado da entalpia para uma corrente de etanol a água nessa composição aqui, nessa pressão, e para a temperatura variando, então, de 0 a 100 graus Celsius. Vejam que, se a gente fosse fazer esses cálculos aqui manualmente, somente esses aqui seriam um tempo considerável para se chegar nesses resultados. Então, o simulador também serve como um calculador de propriedades termodinâmicas para a gente. Podemos escolher aqui, além de propriedades, também constantes de componente. E aí nós podemos escolher quaisquer uma dessas constantes aqui, como, por exemplo, o fator acêntrico, temperatura crítica, pressão crítica, que são parâmetros que são muito úteis em diversos tipos de cálculo, e nós podemos usar o simulador para fazer esse cálculo para a gente, se a gente tiver um interesse nessa propriedade. Vamos pegar, por exemplo, aqui a temperatura crítica. Então, ele mostra para a gente o TC, a temperatura crítica do etanol está aqui, o valor dela é em Kelvin, e para a água está aqui. E, da mesma forma, poderíamos pegar, por exemplo, o fator acêntrico. Então, a gente, como eu disse antes, podemos usar o simulador para extrair essas informações de componentes, que, de outro modo, a gente teria que usar aí um handbook, uma fonte de informações de propriedades aí. Uma outra forma da gente extrair informações de propriedades de componentes é vir aqui na configuração do pacote termodinâmico, onde nós havíamos configurado lá o pacote de propriedades. Aqui nós podemos, nessa primeira tela aqui, escolher a aba componentes, ou compounds, e ao clicar sobre um determinado componente, como, por exemplo, etanol, e aqui em info, vejam que a gente tem todas as informações essenciais para o componente etanol, como, por exemplo, temperatura de ponto triplo, temperatura crítica, OTC, PC, volume crítico, aumento de dipolo, densidade crítica, e várias outras propriedades aqui para esse componente etanol. Da mesma forma, para o componente água também a gente tem essas informações aqui. Um outro lugar ainda em que a gente pode ter acesso a informações dos componentes, então é aqui no pacote de propriedades, se nós o editarmos e aqui colocarmos no mode advanced, em que a gente tem o modo avançado, em que são listadas todas as possibilidades que a gente tem aqui. aqui na aba compounds, ou componentes, nós temos novamente a listagem dos componentes aqui presentes, e como que cada propriedade está sendo calculada, como, por exemplo, o CP de gás ideal, a pressão de vapor, e clicando aqui sobre o método de cálculo, nós podemos mudar esse método de cálculo aqui, dependendo do nosso interesse. Então, se eu não quero calcular, por exemplo, o calor de vaporização usando uma correlação em T, eu posso usar a correlação de Pitzel, ou de Clausius Kleperron, Kleperron, etc. Então, nós temos várias possibilidades aqui de escolhas, e também ao clicar sobre o componente, e editar, além de ter outras informações relacionadas a esse componente, diversas propriedades aqui, diversas informações, nós ainda temos aqui valores de constantes, como, por exemplo, a equação de Antoine para o etanol. Então, está aqui a forma da equação, e nós temos as constantes aqui para ela. E, da mesma forma, o calor de vaporização. Então, ele está sendo calculado usando essa equação aqui, com esses parâmetros aqui. Então, essa é uma outra maneira de a gente extrair informações do simulador, que também, a gente poderia ter essas informações, mas utilizando, às vezes, diversas fontes da literatura, e aqui a gente tem tudo isso já armazenado e disponível para a gente no simulador. E aí,